Pessoal, hoje o nosso Universo News está uma delícia, porque nós vamos aprender como é que se fabricam os sorvetes e os picolés da creme mel sorvete. É isso mesmo, One. Nós vamos fazer um passeio pela fábrica super divertido. Divertido e super gostoso. Oba! Estamos aqui com o Wilson, que ele é o engenheiro de alimentos aqui da creme mel. E ele vai nos mostrar esse mundo inteiro delicioso para a gente. Wilson, onde é que a gente está agora? A gente está numa área onde começa tudo. É aqui que nasce o sorvete. Nessa área a gente vai misturar o leite, que é a principal matéria-prima do sorvete, com outros ingredientes. Essa mistura do leite com esses outros ingredientes, a gente chama de calda. Então essa calda vai para a pasteurização. O que é pasteurização? Pasteurização é uma forma que a creme mel garante de tornar o produto saudável, de tornar o sorvete bom para o consumidor consumir. Wilson, e esses tanques grandões, o que são? Esses tanques é onde nós estocamos, guardamos a calda que a gente fabrica lá em cima, onde nós vimos. Então é aqui que a gente transforma uma calda onde não tem sabor, numa calda de sabor de chocolate, sabor de morango, sabor de coco. Qual que você mais gosta? Brozella e chocolate. Pois é, é bem aqui nessa fase que a gente transforma os sabores. E daqui a pouco nós vamos ver como que a gente transforma a calda no sorvete. E essa outra máquina, o que ela faz? Essa máquina transforma a calda que foi feita lá em cima onde nós vimos, em sorvete. Agora está fazendo sorvete de flocos. Então está transformando o líquido que nós vimos lá em cima com a textura que a gente tem. Ela congela o sorvete. Então deve ser uma delícia! Bom, essa máquina aqui produz um picolé que toda criança adora, que é o abelhinha de groselha. E também temos agora o picolé de leite, sabor leitininho, coisa mais gostosa. E ainda esse picolé tem vitamina, tem cálcio, muito bom para criança. Essa máquina produz 6 mil picolés por hora. E essa máquina, o que ela faz? Essa máquina faz o sorvete no palito. É como se eu pegasse um pouquinho de sorvete, congelasse, colocasse no palito e colocasse a casquinha. É um picolé maravilhoso. É o Master Mel, o pé de moleque. E agora eu quero agradecer a toda a equipe da Creme Mel e a você, Wilson, que nos levou nesse passeio maravilhoso. Que bom, a gente agradece também a vinda de vocês. E agora, nada melhor do que saborear os picolés. Vamos lá? Tchau, pessoal! Fique com Deus!